que está feitado como dizia Jesus, é difícil a limão daquilo que é palpável por uma coisa que é apenas por fé e não por vista, mas quando nós aprendemos a compreender o som é natural, olha pra cá, eu vi um texto muito interessante, dois missionários que estavam em terras rígidas, e eles saíram pra um lugar pra anunciar o Evangelho, eles iam de um lar, e quando eles passavam por uma aldeia distante, cidade que eles não conheciam o tipo de pessoas, cultura que tinha ali, eles foram enganados por uma dupla de irmãos malfeitores, enganadores, dois artistas que circulavam pra enganar os estrangeiros, aí aconteceu uma coisa interessante, pastor, o testemunho disse que eles eram costumeiramente já expertos, eles estimulavam que um deles estava morrendo, o outro estava alegre e estava no socorro, quando o estrangeiro podia ir passando, aí disse socorro, vai pra cá e maluco, meu irmão está morrendo, meu irmão está morrendo, meu irmão está morrendo, está infartando, estava lá, ela se debatendo, um dia, aí o camarada ia passando, como ouvindo, foram indo para a compaixão, e aí lá, o que está acontecendo que eu posso fazer, que é um dinheiro aqui, pra gente botar ele para o carro, e levar para o hospital, e tal, aí, esse irmão só tinha o dinheiro da passagem para mais voluntário, e ele tinha que pregar a palavra, e ele pegou esse dinheiro como ouvido, deu aqueles conceitos, Deus abençoe vocês, eu vou aqui fazer a honra de Deus, ele saiu andando, quando ele foi já mais ou menos, consegue a distância, aí o irmão foi batendo o nosso dedo, e ele se levantou, e ele já vai longe, ele começou a bater, bater, e o rapaz não acordou mais, não acordou, com Deus não se brinca, quando você está tirando algo, mexendo com alguém, está sem vício, na obra de Deus, você consegue descer com isso, porque com Deus não se deixe descer, aquele homem saiu correndo atrás do missionário, Deus, pelo amor de Deus, e aqui, aí o irmão parou, disse, o que foi que houve o dinheiro com Deus, não é isso, pegue seu dinheiro, vamos ali, ele gostava amor, não deu tempo não, ele contou toda a trama, quando ele contou toda a trama, o irmão ficou olhando assim, por um instante parou, coitado, pegou a mão daquilo que estava do amor, fez uma oração, e o Senhor o ressuscitou, e disse para eles, agora sei que Jesus, porque na próxima vez, talvez não haja, ouver de Deus para você, voltando aqui, o calendário do povo, o calendário dele, e ele esperava, não era amor, era viver mais uns anos, apenas das imóveis, mas quando Jesus chega, ele muda o quadro, ele muda a situação, ele dizia, oi, para nós, nós não temos prata, meu filho, os homicídios, que nós temos aqui, nós não temos outra, mas tem uma coisa, eu tenho algo? amor, e se eu tiver, vai voltar na tua história, eu imagino a cara, se a senhora não vai dar aquele gosto, mas tomar a vida, o que é que ele vai lutar? se não é prato, não é ouro, o que é que ele vai lutar? Aleluia! Aleluia! Acontece pra gente, né irmão, Deus usa alguém e diz assim, o Senhor vai te dar uma grande vitória, ele vai te dar uma vitória, qual seria a sua vitória? mas a gente, às vezes, não tá nem preparado pra receber tal coisa, mas a gente quer, e ele pensando assim, será que vai ser uma cesta básica? não adianta, Deus usa um profeta, irmão, só vai te dar uma cesta básica, e quando acabar a cesta básica, você vai voltar pra mim, o que Deus tem pra você vai influir mais, levante a mão direito de novo que eu vou profetizar, o que Deus quer pra você não não é algo que encerrave com dois, três, quatro, semana não, o que Deus tem pra você vai gerar o de você, da vida da vida! Amém! 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 Você não tem nem noção do que eu tô apresentando, eu não tenho mesmo, mas Deus sonda o teu coração, o amor de alegria, Deus sonda a tua alma, e eu tenho certeza, nesta noite o Senhor tá renovando promessas da sua vida. Amém! 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 Diga que eu e você se levante do estado e é crítico na minha vida. O que você tem pedido? O que você tem apresentado? Você está pensando que quando você está na hora mais, só você e Deus, no seu tratamento, na sua intimidade, orando na rede, na cama, pé no armário, na despensa, no seu closet, lutando com suas guerras que passam pela sua cabeça, e você diz, até quando eu vou estar diante dessa prova, pai? Quando o Senhor se levantará, quando o Senhor vem fazendo alguma coisa, é respeito. E o Senhor esperando só uma coisa de você. Deus espera uma coisa. Ele não quis gritos. Ele não recebeu o prostrar até então. Mas quando ela o adorou... Você não entendeu? Só o pastor, você deixa de olhar. Quando você resolver, diante da prova, adorar a Deus, reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas, com o Senhor, e anote de todas as coisas, com os Budos, com a Palia were hotter, Amos 11, 21. Amor do Senhor. Estavam com eles. Amor do Senhor träceu da tua vida hoje. Amos 11. E eles testificam se somos ou não Verdadeiramente adoradores Neste infariadão tem muita gente que acha buscado pelo pecado Mas você está cheio e enxagado pela opção de Deus Ou se não está, deve buscar a pesquisa ou a ilha Podemos refletir o reflexo da consciência encomençada Da sua glória Você precisa ser sediado pelo fogo do Espírito de Deus Para que aquele senhor que você faça o amor O Paulo nos quer testificar Paulo, eu sei quem é Mas e você? Para que o tempo de cantar chegue da minha boa vida Para que nós venhamos tirar essa parte Que é nos deixar coxo, espirituais Onde é que tem na Bíblia que a adoração Ela produz milagres Mãos e Silas cantavam, adoravam, salvo de alvo Aí Deus diz assim Foi um terremoto, meu irmão Correntes se quebraram Paredes se esabaram Porque a adoração ainda é água E acredita que a adoração ainda é água Porque quando tem que Deus chega Não tem capeta no inferno que realmente O crente é o Espírito de São Palavra Fique de pé em nome de Jesus Deu seis minutos Fique de pé em nome de Jesus Vamos adorar Jesus aqui Chegou o tempo De Deus que me jantar Chegou a hora Tua vitória Já posso ouvir A voz de Deus Dizendo o fio Eu te deixo ali Eu sou meu Deus Estou aqui E hoje E hoje Estive em pé E eu Eu te deixo ali Chegou o tempo De meu pé Chegou a hora Hora de vencer Porque eu sonhei E vou operar Tô em posse na vitória Ao milagre pra você E hoje se ver com ele Foi a minha competição Esperei com paciência Do meu Senhor E esse amor E ouvindo o meu trago De um pedido saco de louco E eu me um novo cativo O rico de louco E o céu está acontecendo Chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de vencer O que ele te prometeu Ele cumprirá Tô em posse na vitória Ao milagre pra você E hoje se ver com ele Vai acontecer Chegou o tempo de cantar Chegou a hora De fazer O que Deus Sabeu E já Ele cumpriu Tô em posse na vitória O que Deus E já Ele cumpriu E hoje se prepara E hoje se prepara Chegou o tempo Chegou o tempo Chegou o tempo Como eu sigo a presença de Deus aqui, né? Como eu sigo a presença de Deus aqui. Como eu sigo a presença de Deus aqui, né? Como eu sigo a presença de Deus aqui, né? Como eu sigo a presença de Deus aqui, né? Como eu sigo a presença de Deus aqui, né? Como eu sigo a presença de Deus aqui, né? Como eu sigo a presença de Deus aqui, né? Como eu sigo a presença de Deus aqui, né? Ó Pérez! Receba o fogo de Deus aqui, né? Como eu sigo a presença de Deus aqui, né? Como eu sigo a presença de Deus aqui, né? Como eu sigo a presença de Deus aqui, né? Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Como eu sigo a presença de Deus aqui, né? Eu nasci pra te amar 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 Pois queremos dizer-te, ó Pai, a educação é seu, vem encher-nos da tua cruz. Pai, a educação é seu, vem encher-nos da tua cruz. Pai, a educação é seu, vem encher-nos da tua cruz. Pai, a educação é seu, vem encher-nos da tua cruz.